Os alunos da Rede Municipal de Ensino, desde a creche até o Fundamental 2, contam neste ano com uma metodologia que auxilia no aprendizado por meio da utilização de jogos, que contribuem para o desenvolvimento da capacidade de resolver problemas. Então as crianças são desafiadas a resolver problemas e encontrar soluções para questões práticas, que é uma dificuldade hoje, é uma dificuldade geral, né? A questão da resolução de problemas, superação de dificuldades. Então o professor, na interação com os alunos, leva essas crianças a desenvolverem essas habilidades. O prefeito Pedrinho Eliseu acompanhou uma aula realizada com os materiais do MindLab, desenvolvida para os alunos da quarta série da MIF Maria Zélia Padovani Martins Pereira, o CAIC, e participou das atividades juntamente com os estudantes. É um jogo, né? A proposta é o desenvolvimento do raciocínio lógico e do raciocínio matemático. Porque a criançada não é fraca, não. Eu gostei do que eu vi, foram momentos importantes. A gente percebe que antes de ser acima do prédio que nós estamos reformando, existe o amor. E onde o amor está, tudo dá certo.